Música A Comissão de Saúde e Meio Ambiente realizou reunião extraordinária na manhã de 16 de setembro no Plenarinho. Na pauta, a reivindicação dos agentes comunitários de saúde e agentes de controle de endemias para o pagamento do piso salarial da categoria por parte do Poder Executivo. Para isso, a comissão intermediou reunião entre as duas partes. Nossa reunião de hoje ainda não é uma reunião conclusiva, porque nós esperávamos termos aqui o secretário de gestão e o procurador do município, porque nós compreendemos que essa questão é mais complexa do que a princípio possa parecer. Mas o secretário de saúde veio e nos deu informações. Existe uma emenda constitucional chamada emenda constitucional 120, que incluiu a questão dos agentes comunitários de saúde e os agentes de controle de endemias na Constituição Federal. E diz lá que os repasses para os vencimentos deles, que hoje são de dois salários mínimos, cabem ao Orçamento Geral da União. E que o município faz outras complementações, como insalubridade, etc. As vantagens que eles têm como funcionários municipais. Só que, nesse momento, segundo a informação do secretário de saúde, nós não recebemos do governo federal todos os repasses para o conjunto que nós temos hoje de agentes nessas duas áreas. E aí o município acaba complementando. Então, nós temos aí uma dificuldade para ser resolvida. Mas a questão é a seguinte, isso está na Constituição. Isso tem que ser pago. E isso impacta em todas as outras questões. Por exemplo, se hoje o município repassa 1.700 a título de vencimentos e o restante para os 2.400 a título de vantagens, isso acaba não impactando a aposentadoria, por exemplo, deles, que inclusive é especial. Então, nós estamos diante desse problema. A comissão de saúde, que é presidida pelo vereador Maneco, ela quer resolver esse problema, fará uma reunião com o procurador e com o secretário de gestão. Mas também, para mim, pelo menos, ficou claro nessa reunião, que esse não é um problema apenas municipal do município de Santa Maria, nem do estado do Rio Grande do Sul, mas é nacional. Conforme o advogado do Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde do Rio Grande do Sul, a Prefeitura de Santa Maria não parte do piso para pagar a remuneração da categoria, mas complementa com vantagens essa remuneração até chegar ao piso salarial, que hoje é de R$ 2.424,00. Hoje, a nossa principal reivindicação junto ao município é a implementação do piso nacional. Hoje, estabelecido na Lei Federal 11.350 e na Emenda Condicional 120, agora de 2022, a nossa reivindicação é a implementação de forma correta, utilizando esses valores como base, não podendo ser utilizado qualquer outro complemento para chegar nesse valor final. Então, o valor importante que a gente vem buscando aqui é a implementação do piso nacional para garantir o direito dos agentes comunitários de saúde e de endemias. Por outro lado, o secretário do município de saúde disse que o governo federal não está repassando o salário para todos os 120 agentes que atuam em Santa Maria, o que impacta nos recursos livres do Poder Executivo. Essa reivindicação vem sendo dialogada com a Secretaria de Gestão e Secretaria de Saúde, mais a Procuradoria, há um bom tempo. Então, nós, a Secretaria de Saúde, somos uma secretaria fim, que recebe um recurso fundo a fundo, um recurso de um valor X, que é repassado para os setores e para dar andamento. Na questão desses detalhamentos de lei, eu acho que é algo que não envolve somente a Secretaria de Saúde. Então, como eu vim hoje, eu falei de alguns detalhamentos, exemplo, nós temos mais de 120 agentes comunitários de saúde e estamos recebendo por 113. É uma reivindicação que o município está fazendo via Ministério de Saúde para conseguir regularizar isso, porque todo recurso que vem, nós precisamos arcar com os nossos trabalhadores. Então, eu acho que é uma discussão que ainda vai continuar. O município de Santa Maria está sempre à disposição para dialogar e com um objetivo único, que é os trabalhadores estar satisfeitos, mas também o município tem que trazer as suas razões relacionadas aos valores de vencimento. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto